Olá pessoal, hoje eu vim aqui por indicação da Gabriela Roland, do Gaborim Gaburiela, a Gabi, que tem um canal aqui no YouTube que vocês precisam conhecer para responder uma tag. O objetivo dessa tag é mostrar para vocês quais são os 10 materiais imprescindíveis para eu fazer scrapbook. É óbvio que cada pessoa precisa de um material diferente, tem uma habilidade diferente, tem um gosto diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns dos materiais que para mim são muito importantes e alternativas para alguns deles, que sejam elas baratinhas ou caronas. Isso aí vai depender do seu tempo, do seu bolso, do quanto o scrapbook é importante para você, enfim. Vamos lá ver? 10 coisas, hein? Para mim, a primeira coisa imprescindível são as bases de corte. Eu tenho uma A2, essa que fica aqui direto na minha bancada. Tenho essa menorzinha aqui, que eu uso para colocar fita banana, que eu não quero que a minha base fique toda melecada com a fita banana. Tenho essa miudinha, que quando eu quero fazer alguma coisa bem pequenininha, eu coloco aqui. E tenho essas outras três aqui, olha. Essa verde, essa rosa e essa pretinha aqui da arte montagem. São fáceis de carregar para onde quer que eu vá. Imprescindíveis também são as réguas. Eu prefiro as réguas de metal, porque elas são mais duradouras, né? Eu gosto também dessa régua T aqui. Então, eu tenho essa pequenininha de 15 centímetros, essa régua T de 30, essa outra régua de metal de 30, essa de metal de 40 e essa grandona de 60, que eu uso quando eu vou fazer alguns cortes em folhas gráficas, que são bem grandonas. Eu aprendi a usar recentemente também, com a Claudinha, da oficina da Claudinha, essa régua de patchwork. É muito prática. Ela recomendou a régua de 31,5 por 31,5, mas eu uso bem essa daqui que eu já tinha para fazer patch mesmo. Ela é de 15 por 30 e eu uso muito bem e funciona pra caramba. Outra coisa que eu considero fundamental para lidar com papel são as tesouras. Eu tenho um absurdo de quantidade de tesouras, sou meio viciada nisso. Tenho bastante mesmo. Além dessas aqui, eu tenho essa caixa aqui, olha, cheia delas. E ainda tenho mais algumas guardadas lá no meu escritório. Essas duas aqui, eu uso só para coisas de tecido. Essa daqui para tecido mesmo, propriamente dito, e essa aqui para fitinhas, linhas, coisas pequenininhas que também são feitas de tecido. Se elas forem usadas em papel, elas perdem o corte. Então, você precisa separar essas tesouras só para isso. Essas duas aqui são as tesouras que eu mais uso. Essa daqui só para cortar papel e essa daqui para cortar fita que tenha algum tipo de cola. Fita dupla face, fita banana, eu corto com essa daqui porque ela é antiaderente. Essa daqui, a tesoura do Tim Holtz, eu uso para cortar coisas mais duras, mais grosseiras. Eu não gosto muito do corte dela, porque ela faz um corte meio serrilhado. Eu prefiro as coisas que cortam retinho. Então, eu uso mais para coisas mais grosseiras, mais pesadas mesmo, porque eu acho que ela é uma tesoura forte. Essa daqui, eu também uso para cortar papel. É uma tesoura da Toque Cree, que eu comprei porque eu achei bonitinha. Mas, no final das contas, a que eu uso mais para papel é essa daqui mesmo. E essa aqui é uma tesourinha que eu uso para coisas de costura ou para cortar coisinhas bem pequenininhas. Outra tesoura que eu uso no scrap que eu gosto, é um presente da minha mãe, é essa tesoura de picotar. Ela pode ser muito útil para fazer alguns acabamentos. Eu gosto bastante dela. Ainda na categoria coisas que cortam, eu gosto de estiletes mais grosseiros. Eu não gosto muito daqueles estiletes fininhos, não. Eu gosto desses grandões que vendem em papelaria, que o refil é fácil de encontrar. Eu tenho esses dois aqui, um da Martha Stewart e outro é da We Are Memory Keepers. Esse aqui precisa até trocar a lâmina dele, que está meio ferradinha. Que eu uso só para detalhezinhos bem pequenos mesmo. Outra coisa que não pode faltar por aqui, são canetas, lápis, enfim, todas essas coisinhas de escrever. Eu gosto muito de ter uma caneta nanquim preta sempre à mão, e eu tenho várias delas. Adoro essas canetas de gel. Essas aqui são as que eu uso mais. Lápis, lápis comum e borracha, de preferência uma borracha macia, são fundamentais para apagar aquelas marcações que a gente faz nos trabalhos. E lápis de cor, de preferência esses aqui aquareláveis. Quem assistiu os vídeos sobre os meus materiais para colorir, sabe do que eu tenho com essa finalidade aqui em casa. Imprescindíveis também são algumas ferramentas que eu tenho sempre à mão para usar o tempo todo. Esse, esse negocinho aqui, que parece um cortador de linha, ele serve para fazer de stress, para desgastar a pontinha do papel. Eu acho super prático, embora ele não seja indispensável, dá para fazer com outras coisas. Fio de cabelo, para fazer os cantinhos, quando eu tenho que fazer algum tipo de encadernação. E as réguas de encadernação também, que são parte desse conjuntinho aqui. Dobradeiras, eu tenho várias também, essas duas são as que eu uso mais. São, assim, indispensáveis para poder fazer uns trabalhos com acabamento bem bom. Uma lixa de unha, eu adoro. Eu uso pra caramba, vocês já devem ter visto algumas das circunstâncias que eu uso. Eu vou mostrar para vocês depois, mais devagarzinho. Pinças, essas duas eu uso bastante. Um agulhão que serve tanto para fazer furinhos, um trabalho de costura no papel, por exemplo, quanto para abrir buraquinhos para encadernação, para passar fitas. Enfim, esse agulhão aqui também me acompanha para tudo quanto é lado, adoro ele. Essa ferramenta aqui, que também é uma espécie de agulhinha, vai, que serve também para fazer furinhos de costura no papel, serve para desentupir os tubinhos de cola, para tirar pedacinhos de papel de facas de corte. Enfim, ela tem muitas utilidades. Eu adoro essas ferramentas, assim como essa base de EVA maiorzinha, que eu uso também para usar principalmente essas ferramentas que furam aqui. Cola. Como é que a gente vai fazer scrap sem cola? Isso aqui também é muito importante, pelo menos para mim. E eu gosto de experimentar colas novas. Eu tenho essa daqui, que eu comprei já faz um tempinho, não sei como é que ela não estragou ainda, porque eu não usei ainda. Cola pano, que eu uso para caramba, cola lantejola, cola de silicone, cola instantânea, colinha branca e esse Glossy Ascent, que também cola. E as colas em fita, que a gente usa muito também. Tanto adesiva comum, para segurar fitas atrás de cartões, quanto a fita dupla face. A fita dupla face é de espuma, que também é chamada de fita banana e serve para dar relevo nas coisas. Você pode encontrar tanto em rolinhos, assim, quanto já pré-cortadas, que facilita para caramba o trabalho. Embora seja mais caro comprar o material assim. Eu tenho essa fita aqui, também grandona, que você compra o refil dela e vai repondo. E é legal também, é uma cola em fita. E ela é bem fininha, bem estreitinha. Existe a cola branca comum, como a cola de scrap. A cola pré-scrap, ela é menos líquida, tem menos água, então tem menos chance de enrugar os papéis quando a gente usa ela. Mas tem alguns trabalhos que dá para usar a cola branca escolar sem problemas. Carimbos também são muito úteis. Eles ajudam bastante a gente nos trabalhos, pois a gente pode repetir a mesma imagem várias vezes através deles. E dá para fazer vários efeitos, como o embose, uma porção de coisas com esses carimbos. Dá para colorir com lápis, dá para colorir com aquarela, dá para colorir com uma porção de coisas. Eu tenho vários. Essa caixa aqui é dos meus carimbos maiores. E essa gaveta tem os carimbos de madeira e outros carimbos de silicone, de várias marcas diferentes. Essas daqui, a maioria são da Loucas por Caixas. Aqui tem carimbinhos da Imaginice, que eu gosto dessa. Tem carimbos da Simon C. Stamps, carimbo com sentimentos em português. Carimbos da Greeting Farm, que são essas bonequinhas que eu gosto pra caramba. Aqui tem Lollipop. Aqui no cantinho os carimbos de silicone menores. Aqui tem Gorjos. Gorjos, aqui tem Girlfriends, tenho alguns deles. Esses aqui são carimbos da Bela. Da Bela, que é uma fofa. Aqui tem carimbos de madeira com sentimentos menorezinhos, que eu gosto muito também. Enfim, essa gaveta aqui é todinha de carimbos. É uma gaveta grandona e mais aquela caixa grande que vocês viram que eu tenho. Eles são imprescindíveis pra quem gosta mesmo de fazer scrap. Porque aí a gente quer colecionar, a gente quer ter várias opções pra poder usar em diferentes projetos. Pra usar os carimbos, a gente precisa de carimbeiras. E tem de tudo quanto é tamanho também. Eu tenho um montão de carimbeiras, mas eu não vou colocar tudo aqui. Pra facilitar a carimbada, é legal você ter essas almofadinhas de talco. Eu tenho essa garrafinha aqui, mas existe também... Essa daqui tem um pincel na ponta. Mas existe também... Ela em forma de almofadinha mesmo. Indo um pouquinho mais além, eu tenho algumas máquinas de corte. Eu tenho a Big Shot, que é essa daqui. E tenho a silhuete Portrait e a Camel 3. Eu confesso que eu uso bem pouco a Camel, as duas silhuetes, porque elas ficam lá no meu escritório. E aí eu tenho que ir lá, porque o computador tá lá. Então eu tenho que ir lá, tenho que fazer os projetos, vir aqui, montar o papel na base, voltar pra lá, cortar. E fico nesse vai e volta e eu acabo desanimando um pouquinho. E essa Big Shot fica aqui comigo. E ela é excelente, maravilhosa. Embora seja do modelo mais antigo, ela funciona perfeitamente bem. Usando faquinhas de corte como essa daqui, tem outras que são mais grossas. Na Big Shot, você consegue fazer recortes incríveis, principalmente se você precisar de pouca quantidade. Quando você quer várias peças iguais, é legal fazer na silhuete. Mas aqui, quando você quer uma pra fazer um cartão ou duas, aqui pra fazer uma moldura, é mais legal. Eu acho mais prático fazer com as facas que eu tenho aqui. Esse aqui é o exemplo de um recorte feito na Big Shot. É uma girafinha, vocês vejam que ela faz o corte perfeitinho. Tanto no corte reto, quanto curvo, quanto pontilhado, fica uma maravilha. Eu acho incrível os tipos de corte que você pode fazer com as facas que são utilizáveis na Big Shot. Adoro. As guilhotinas são absolutamente úteis. Talvez não sejam imprescindíveis, porque elas são relativamente caras. Mas elas são bem úteis. Eu tenho essa daqui, que é da Martha Stewart, que ela tem um extensor. Ela é bem legal também. Tenho essa da Fiskars, que é importada. Eu comprei também num site fora do Brasil. Ela tem um fiozinho aqui de nylon que mostra onde é que vai ficar o corte da sua lâmina. Isso pode ajudar a orientar na hora de cortar. Ela também tem um bracinho extensível. Essas guilhotinas aqui, elas são muito boas, são lindas. Mas, como elas são importadas, às vezes não é muito fácil encontrar lâminas pra elas. Quando eu comprei as guilhotinas, eu já comprei algumas lâminas extras. Mas, quando elas terminarem, eu não sei como é que vai ser. Eu vou ter que importar de novo. Porque o preço aqui é impraticável. Essas duas aqui são as que eu mais uso no final das contas. Essa aqui é uma guilhotina comparável, se comparadas às outras, ela é até uma guilhotina barata. Eu comprei numa papelaria. As lâminas dela não são difíceis de serem encontradas. E ela funciona muito bem. E ela vem já com a medida em centímetros. Também tem o bracinho extensor aqui. E essa pequenininha que eu comprei numa loja lá na 25 de março. Uma loja que só vende por atacado. Foi a primeira guilhotina que eu comprei. Ela é maravilhosa. Ela tem esse bracinho aqui. E um corte perfeito pra cortar fotos. Eu praticamente só uso ela pra fotos. Muitos dos materiais que eu mostrei aqui são imprescindíveis pra mim. Que já me acostumei com eles. Que fui ao longo dos anos colecionando e comprando. Porque são materiais caros. Não é fácil você comprar tudo de uma vez só. Mas alguns deles você pode até fazer com molde. Cortar com tesoura. Cortar com estilete e a base de corte. Eu acho que dá pra fazer isso. Principalmente se você tá começando agora a sua coleção. Eu tenho vários furadores. E pra eles eu fiz esse tipo de catálogo aqui. Pra poder não comprar repetido furadores. Eu tenho uma pução também. Eles são ótimos. E fazendo desse jeito você não compra o mesmo tamanho. Não compra repetido. Facilita bastante a vida da gente. Esse tipo de catálogo. Esse daqui é o meu furador de canto. Que eu mais uso. Eu adoro esse daqui. E eu tenho também esse corner shopper. Que ele é muito grandalhão. Aí eu acabo deixando ele lá em cima. Quase não uso. O que eu uso mais é esse aqui mesmo. Mas eu adoro ter essa possibilidade. De cortar em dois tamanhos diferentes. Esse cantinho. Eu tenho também a crop. Que essa daqui. Eu acho que foi o primeiro. O segundo. Equipamento. A segunda ferramenta de scrap que eu comprei. Ela é do modelo rosa. O modelo rosa. Ele é bem maior do que o modelo azul. Porque eu acho que a crop nova. Ela tem essa perninha mais curta. Essa perninha mais curta. Para quem tem a mão pequena como eu. Ela é mais útil. Essa daqui tem. É muito grande. E eu adoro. Porque ela fura. E coloca ilhóis. Desde MDF. Até papel. Passando por capinha de CD. Ou seja. Ela corta papelão. Ela faz buraco. No que você quiser. Tem furinho aqui. Que serve até para fazer furinho. Em relógio. Cinto. Tem um menor. E um maiorzinho. E aqui o lugar onde você coloca. Os furadores também ficam assim. Todos armazenados em gavetas. Eu tento separar por tamanho. Que normalmente eles são definidos. O tamanho deles por cor. Nessa parte aqui. Tem os de canto. Borda. Borda também. Os maiores. E nessa outra gaveta aqui. Eu tenho os menorezinhos. Também tudo separado por cor. Que eu identifico pelos cortes. Daquele catálogo que eu mostrei para vocês. E todo mundo que faz scrap. Adora um enfeitinho. Tem fitas de todas as larguras. De todos os materiais. E cores que vocês. Imaginarem. Elas ficam todas guardadas no armário. Aqui atrás de mim. Flores. Que podem ser flores. Tanto compradas prontas. De papel. De tecido. Quanto. Flores que você mesma pode fazer. Essas aqui fui eu que fiz. E eu guardo embaladinhas. Assim para elas não amassarem. Nem sujarem. É fácil de fazer. Existem vários tutoriais. Inclusive aqui no canal. Que você pode ver. De como faz vários tipos de florzinha. Que vocês podem usar no scrap. Tem barbantes. Tanto esses barbantinhos tipo twine. Quanto barbantinhos de sisal. Barbantes. Como é que chama isso aqui? Linhas de costura. Tudo isso pode ser usado para enfeitar. Para embelezar os nossos trabalhos. Eu tenho algumas gavetas repletas desses materiais. Que vão de bits. Relevinhos. Purpurina. Paetes. Mais enfeitinhos. Um monte de coisa que você pode usar para embelezar os seus trabalhos. Essa outra parte do armário. Eu tenho as minhas caixinhas de botões. Que são separados por cor. Tem aqui para todo gosto também. Ainda na categoria enfeites. Eu tenho essas outras caixinhas aqui. Que são cheias de ilhoses. Bailarinas. Continhas. Pérolas. Essas coisas são bárbaras para enfeitar o trabalho da gente. Na verdade. Para fazer os enfeites de scrap. A sua criatividade é o limite. E você pode usar materiais alternativos. Materiais que você mesma faz. Não fica dependendo só. Não é indispensável depender unicamente do que é vendido em lojas por aí. Então eu tenho essas coisinhas de enfeitar aqui. Que eu gosto bastante. Além desses materiais que eu mostrei para vocês. Existe a estrela principal. Que é a Orconcur. Nesse quesito imprescindível. Que são os papéis. Você pode comprar papel liso. Papel decorado. Papel... Esse aqui tem uma face só. Esse aqui é dupla face. Eles podem ser coordenados ou não. Você mesmo fazer a coordenação entre eles. Podem ser desse tamanho aqui. Trinta e meio por trinta e meio. Podem ser menorezinhos. Assim em blocos de seis por seis polegadas. Que dá quinze por quinze centímetros. Podem ser desse tamanho um pouco maior. Que tem vinte centímetros. Que também são vendidos assim em kits. Que você pode coordenar. E é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ver os materiais. Que são imprescindíveis para mim. No scrapbooking. Eu gostaria de agradecer muito a Gabi. Pelo convite para responder essa tag. E agora eu vou convidar uma pessoa. Para respondê-la também. Que é a Rita. Do Rita Scrap Art. Que é minha colega de faculdade. Que agora também gosta de fazer scrapbooking. Um beijo bem grandão para todos. Um beijo bem grandão para todos.